Quem tem a vida Louva o Senhor Sempre cantando Com muito amor Ter liberdade Viver na luz Felicidade Só em Jesus Vamos unir Os corações Abra um sorriso Venha que me dê a mão Esqueça a dor Cruvel Olhe sempre Para o céu Jesus por ti morreu Ele agora é Todo ser Mesmo na luta Tenho prazer Me dá coragem Muito poder Deus nunca perde É vencedor É vencedor É vencedor É vencedor Venha aqui Venha que me dê a mão Venha que me dê a mão Esqueço a dor Cruvel Olhe sempre Olhe sempre Para o céu Jesus por mim Morreu Ele agora é todo Meu Jesus por ti Ele agora é todo Ele agora é todo Teu Ele agora é todo O pain Todo meu É todo O O O O